Fala galera, tudo bem? Com o Zato aqui em Fala, é o Gav Master e bom, hoje estamos aqui pra gravar mais um vídeo Basicamente eu tô aqui pra ensinar como é que consegue a nova asa do Corredor of Hell, ok? Basicamente pra vocês conseguirem ela, vamos numa partida Lembrando que tu e essa pessoa que tem que participar, ok? Tem que ser duas pessoas Os dois tem que ter essa asa que eu tô agora no momento, ok? Tu, no caso a pessoa que quer ganhar a asa corrupta, né? A corrupta de Wings Ela tem que chegar no fim e quando ela ativar, ela tem que botar a Fog, ok? Tem uma chance em 10 chances de aparecer uma mensagem Se aparecer a mensagem, na mesma partida vocês tem que ir procurando pela fase Heaven, ok? Uma fase rara Quando vocês encontrarem, vai aparecer essa Fog tipo meio preta Tipo algo meio obscuro, por isso o nome Corrupted, entenderam? Basicamente se vocês encontrarem isso daqui Aí, obrigado Se vocês encontrarem isso daqui, vocês conseguem aqui, ó A fase Blender vai ficar... Ah não, não é Blender não, é Heaven A fase Heaven vai ficar toda preta, ok? E vocês vão ter que ir lá no final, ok? Aqui, ó, aqui pelo final GG Aqui pelo fim, ok? Aí aqui vai ter um fragmento, ok? Aqui, GG Aí a gente consegue a asa, a Corrupted Wings, ok? Aqui GG, meu Deus do céu Cara, isso é muito bonito Muito, muito, mas muito Cara, eu acho que é... Tá, o canal do Kuka vai estar na descrição, porque ele nos ajudou, ok? Mano, ó É sério isso Caraca, é muito legal, velho GG, easy Aí, ó, agora a gente vai passar aqui, rapidão Os caras botaram, tipo, todos os defeitos só pra conseguir, velho Ó, o canal do Shadow e do Google vai estar na descrição, ok? Só porque eles foram legais e me ajudaram G Ai, ai Ah não, 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 não Ok Pronto Mano, é sério A Heaven, ela fica muito esquisita Ela virou preta Agora que eu vi, velho Vira uma fase preta Simplesmente vira a fase preta Caraca, velho Oh, será que tem como... Não, eu acho que não tem mais como Tá, e se eu ir no portal? GG, velho Caraca Tá bom, gente Esse foi o tutorial Espero muito que vocês tenham gostado, ok? Até o próximo vídeo de Corredor of Hell Ou qualquer outro vídeo do canal Deixem o like, se inscrevam E falows Fui Tchau 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 Tchau